JURUNA Juruuna 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 tem o significado de boca preta, né? E o nome Yudja significa que são os donos do rio. Nós somos um povo que não consegue viver longe do rio. Nosso povo toda a vida habitou aqui as margens do rio, principalmente o rio Xingu. Juruuna Nessa época, quando nós estamos no mês de Fevereiro, era para estar tão cheio que a gente entrava de canola para dentro, colocava a malhadeira para pegar o peixe aqui, mesmo, bem dizer, na porta de casa. Agora não dá mais que o rio não enche a água depois essa barragem ali do paredão que tem bem aí que próximo ficou assim ó suja suja mesmo só tem aquele restinho ali de dela o resto desmanchado destruído cavando depois colocaram essas pedras para soltar essas pedras aí e antes deles prender essa água toda a soltar lá para outra as outras que estão fazendo lá isso aqui do inverno mês de abril é uma ponta d'água que ninguém passava aqui não marcação não passava tem que ser fazendo essa rota todinha da terra lá todo dia para poder chegar ali porque não aguentava pancada d'água aqui belo monte aconteceu sem a gente pelo menos saber o que que era belo monte uma gente não tem nossa terra ainda demarcada tem um pedido na funai desde 2012 eles não estavam tipo nem aí pra nós não trouxeram aquele conhecimento que a gente que a gente devia ter do que acontecer como rio ia ficar de como o peixe ia ficar isso foi ruim pra gente belo monte eu digo o meu povo que serviu de aprendizado para belo são a gente não vai deixar isso acontecer mais um belo são o que aconteceu com o belomonte o jardel sempre a gente conversar estamos debaixo na aba do chapéu dos homens aqui sempre fomos mais próximos de belo monte os mais atingidos e hoje continuamos sermos mais próximos de belo são e provavelmente vamos ser os mais atingidos também a gente não vai ter mais sossego para dormir que a zoada vai ser muita isso aí vai ser dia e noite a gente não vai ter mais por onde caçar não vai ter mais a coleta da castanha porque vai ser tudo destruído a gente já viu o que que o que aconteceu brumadinho e outro e outro mais a gente tem medo que aconteça com nós do mesmo jeito ou pior porque já tem um belo monte bem aqui da nove quilômetros belo monte daqui aí vem belo santo outro lado o depósito rejeito dele está apenas dois quilômetros de nós se chegar estourar essa barragem lá em cima nós estamos tudo morto aqui embaixo a nossa energia veio acabou e agora vem a belo santo para acabar o resto e não é só nós aqui é todos os parentes que estão na volta grande do xingu todo mundo é prejudicado por essas duas empresas até alguém pode dizer não aquilo ali ninguém vai fazer nada por aí não porque são os índios que moram na beira do rio lá estão acostumados a viver só na beira do rio na base da lamparina e aquilo ali não vai afetar muita coisa e não vão fazer muita conta por isso não tem muita utilidade para eles mas tem tem muita utilidade para nós sim assim como tem para o branco tem para outros eles não vão tirar nós disso aqui eles vão tirar isso aqui de nós eles vão tirar a terra da gente nós e a terra nós somos ligados um com o outro a natureza é o que nos traz força que nos traz energia que nos traz a calmaria para nós lutar a cada dia que passa isso aqui chegar a acabar a mata nós vamos tudo morrer não é só o índio que vai morrer não o branco também vai morrer e aí A CIDADE NO BRASIL